Olá pessoal! Para mudar o tema do seu aparelho, mantenha pressionado seu dedo em uma parte vazia da tela inicial. Toque em temas. Vá em ver tudo para visualizar todos os seus temas e então selecione um. Toque em aplicar e uma mensagem vai aparecer dizendo que algumas funções serão alteradas, nesse caso o Always On Display. Lembre-se de salvar todo o tipo de conteúdo que estiver aberto, pois ao alterar o tema alguns aplicativos podem ser fechados. Toque em aplicar e aguarde. Pronto, agora você sabe como alterar o tema do seu smartphone. Obrigado por assistir mais um vídeo Samsung. Tem mais dúvidas? Acesse nosso canal. Até mais!